Este lugar é muito protegido. Este lugar é muito importante. 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 O Aristo vai levar o Eldoros ao tribunal por plágio? O Aristo. Este lugar é muito importante. Você é muito importante. Este lugar é muito importante. Morra! O Aristo! é muito importante. O que é muito importante. é muito importante. O que é muito importante. 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 Oi, desmais onus afro-sinus. Fora! Oh, pra que? Menor. Munes. Mestre. Oh! 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 Morias, falas, que vas ma da dudanez-in. Amassa el laddisman- Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saiam da frente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu querido... A Serpente e o Gennadius estão mortos. Era o Eudoros. Morreu se debatendo nas termas. Queria poder ter visto. Minha esposa querida. A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu lá dentro? A Aya está aqui. Quem é Aya? A esposa do Baik. Sinto ela por perto. Você sente ela? Isso deve ser o efeito de sangramento. Junto das memórias do Baik, você também está sentindo as emoções dele. Não sou a boba, acho que ela está nesta caverna. Cônjuges costumam dividir o mesmo túmulo. Uma segunda múmia? Devemos mesmo avisar, Abstergo. Depois que eu achar a Aya. Se você não avisar, eu vou. Diana, não. Coelhos nisso, não levo crédito. Vou me deixar de canto como sempre. Ah, tá. Ali. O que foi? O efeito de sangramento está me levando até a Aya. Ah, ótimo. Vai se achar ainda mais a super-heroína. O efeito de sangramento está me levando até a Aya. Ainda não achei a Aya. Ela está lá embaixo. Minha vez para um salto de fé. Aborde-me à luz do dia e guiarei você para casa. Com quem está falando? A múmia do baio. Droga, que frio. Salto de quê? Você não está em condição de dar salto nenhum. Eu acertei e ela está aqui. Aí está você graças... Quase posso sentir o sangue. Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila. Temos que avisar isso. Ainda não? Ainda? Quando, então? Bom, não vou sair daqui sem um esforço. Sua história será contada. O que está fazendo agora? Escalando. E está difícil, então? Nada de papo, pode ser? Certo. Me avise depois que chegar ao topo. Não, não vou sair daqui sem um esforço. Vou entrar de novo. Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya. Quero ver as memórias dela. Olha, sei que está ansiosa, mas... Quanto mais riscos a gente assumir, pior podem ser as coisas. O meu sonho está em jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Quanto mais risco. Vejo isso. Manda pra mim. Então, quando você vai falar disso com a Abstergo? Tem alguma interferência na chamada. Não entendi a última parte. E por que eu insisto? Não entendi. Ela vai pra dentro do Animus. Pondo o DNA da Aya na câmara. O sequenciamento leva tempo. Não será possível sincronizar as memórias tão cedo. Leila, tenho que te dizer mais uma coisa. Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta, a transição entre as memórias deve ficar imprevisível. Eu me dou bem com a imprevisibilidade. É? Bom, estou preocupada. Como sempre. Eu me dou 33. Eu. Tchau, tchau. Eu te disse, o Animus não terminou de processar o DNA da Aya ainda. Tá, tá. O que foi? A serpente. E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último. Todos estão mortos. A justiça foi feita. Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza. Ele sabe tudo. E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra. Mas acho os homens dele no hipódromo primeiro. Ei! Vou avisar ao fanos que o Gennadius morreu. Te vejo depois. Divirta-se no hipódromo. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Não perca todo o dinheiro. O que é isso? 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 O que é isso?